Bem-vindo ao Bosh Super Strike, onde os melhores dos melhores lutarão para definir quem é o mais bonito, ou mais forte, ou mais popular de todos os multiversos. 32 heróis irão se enfrentar cara a cara pelo título de mais legal, dois universos distintos. Esse é o torneio de popularidade heróico Marvel vs DC. Na luta de hoje teremos o gigante esmeralda, Hulk. Ele enfrentará a princesa de Temícera, Mulher Maravilha. Preparem-se, lutem! Mas refém. Vamos ao passo a passo. O que é isso? O que é isso? Vocês votaram. Vocês decidiram. Hulk vai para a segunda etapa. Fiquem ligados nas próximas lutas.